Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozinho pra vocês. E galera, é de uma novidade que possivelmente vai chegar no servidor brasileiro, mano. Não sei quando, não sei se pode ser amanhã, cedo, hoje é dia 3 de junho, eu tô gravando esse vídeo, ainda é antes da meia-noite. Tô gravando e resolvi trazer aqui pra vocês. Entrei aqui pra me ver se tinha já um novo baú e ainda não tem. Então resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então já deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos entrar aqui, ó, galerinha. Tô na minha conta do espanhol, do servidor Latam, né, pra trazer aqui essa novidade pra vocês, mano, que é relacionada a esse banner aqui, mano, da entrada, tá? Talvez você tá perguntando, mas e essas skins e tal? Tá ali, tá? Quando que vem? Então, cara, no servidor da Latam, vou mostrar aqui pra vocês que eu tô no Latam, deixa eu abrir aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo aqui, ó? Regional América do Sul, Espanha. Então, aqui nesse servidor, cara, tem um evento que tá rolando aqui, que eu já vi alguns youtubers fazendo, mas eu resolvi trazer aqui, porque nem todo mundo que é inscrito no meu canal é inscrito nos outros, né? Então, bora pro vídeo, né? Então aqui, mano, se vocês notarem aqui de cima, deixa eu ver, eu nem sei se tá pegando, tá assim. Aqui em cima, olha só, aquela, aquele coqueirinho ali, ó, já mudou, né, mano? Tá bem bacana. Que é esse evento aqui, mano, que é o evento Festa de la Playa, no caso que é espanhol, mas no Brasil seria Festa da Praia, né? Festa na Praia. Dia 14 de junho, tá? Esse evento, ele vai do dia 3 até o dia 15 de junho, mas só vai encontrar essas fuleiragenszinhas aqui, essas boiazinhas, essa que eu acabei de ganhar agora, que é o token boia A, você vai ganhar de login, tá? Do dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai até o dia 15. Não, até o dia, dia 13. Do dia 14 pra 14 e 15 vai ser essas outras duas aqui, tá vendo? Que é o token boia B. Esse evento é possível de chegar no Brasil, por quê? Porque ele tá dando uma skin, mano, e essa skin com certeza vai vir para o Brasil. Agora eu não sei se vem num evento parecido com esse, ou em outro evento. Por enquanto, é só de login, tá? Aqui vocês estão vendo. E que skin é essa? Deixa eu chegar a minha câmera pra cá. Deixa eu pôr ela mais pra cá assim, pra gente poder ver lá daquele outro lado, né? Vamos lá. São essas boiazinhas aqui, ó, token boia A e boia B. E aqui é a skin, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó? É uma skin de praia, mano. É uma skin muito louca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Quer dizer, ela é bem parecida com aquela da praia do ano passado, ano retrasado, acho que é do ano passado que teve. É bem parecida ela, tá vendo? Ela é um peitoral, né? Com aquele cordãozinho. E o bracelete, aquele negócio que vai aqui no braço, é laranja, eu acho que é. A bermuda, ó, tá vendo? É bem bacaninha também as cores dela. O boné. O chinelo. E vem também uma prancha. Além da prancha, ainda vem aqui, ó, os coqueirinhos. Que esses coqueiros, vocês lembram que já veio no Brasil esse coqueiro. Você planta no lobby. E dentro você pode pegar diamante. Ou seja, nerfar diamante, mano. Muito da hora, né, velho? Os caras podem nerfar diamante. Você sabe... Nerfar? É nerfar que fala? É uma coisinha, mano. Eu sei que eles podem pegar diamante nisso aí. Como que você faz? Você entra, coletou. Na hora que tá no avião, você quita. E já era, mano. Assim que a galera fez, né? Espero que a galera ainda não tire isso aí. Então, esse é o evento, Festa da Praia. Também tem aqui o evento da nova versão. Pra eles aqui. Esse evento da nova versão, ele vai começar amanhã, dia 4 de junho. Aí você clica aqui em acessar. Aí eles tão dando, mano. Olha só, mano. Como o servidor de fora é muito bacana. Esse servidor latã, cara. Você pode entrar nele. Deixa eu tirar de agora a minha cara daqui. Passar pro outro lado aqui. Esse servidor latã, cara. Você pode entrar nele. Porque o ping dele é bem baixinho. É bem parecido com o do Brasil. Então, deve ser criar uma conta lá e jogar de boa, mano. Eu tenho duas contas lá. Porque eu uso uma pra ajudar a outra. Pra gente poder fazer os eventos aqui pra vocês. Então, eles tão dando de graça dois tickets de arma royale. Olha só, mano. Que da hora. Estão dando também esse banner aqui. Vou equipar rápido já pra aparecer lá em cima. É o banner nadando de boiá. Olha que da hora. E esse avatar aqui. Que é o avatar salva boiá. Tá? É um evento de boiá. Que tá acontecendo aqui. Os detalhes do evento. Desbloqueio incrível e recompensas. Ele vai do dia 3 até o dia 8 de junho nesse servidor. Então, é possível que chegue também algo parecido com a gente. Mas eu acho muito difícil, porque a Garena. Ela gosta de tirar um diamantezinho nosso, hein. Vamos ver aqui. Tem aqui esse verano glorioso. Ou seja, verão glorioso. A gente já teve um evento parecido desse. Vocês lembram? Não foi essa skin, foi uma parecida com essa. Onde a gente tem aqui, ó. Vai aparecer isso aqui no mapa, mano. Olha só que da hora, mano. Vai aparecer esse bagulho aqui no mapa. E a gente vai atirar nele. E vai sair a segunda boiá, a boiá B, cara. Então, assim que vai ser. Quando que vai ser esse evento? Vai ser somente no dia 14 e no dia 15 de junho. Que vai acontecer isso aqui. Então, se você ainda não tem conta lá, mano. Cria conta no servidor da Latam. Como é que você faz pra criar conta? É simples. Você vai na configuração aí do seu celular. Já vou mostrar como é que você vai criar. Vamos ver aqui. Então, essas daqui. Beleza. Galera, o vídeo vai ficar um pouco longo. Mas eu vou explicar bem explicadinho isso aqui. E falando bem rápido ainda pra você. Vamos lá. Também tem o evento Boia Iá. Ou seja, faça boia agora. Boia já. Boia na hora. É do dia 13. Ou seja, começou hoje também. Até o dia 7. Aí pode estar ganhando esses paraquedas aqui. Muito da hora. Essa granada show de bola, mano. Esse ticket. Ticket da... Eita, engasguei. Da incubadora. E no dia 10. Do dia 10 até o dia 14, ó. Vem aqui, ó. Isso aqui é tipo um capacete. Tá? Deixa eu tirar agora a cara de novo daqui. Pra vocês poderem ver, ó. Vem tipo esse capacete ali, ó. Isso aqui é um capacete. Tá? Uma mochila. Muito top essa mochila. E essa caixa de loot. Mano, eu vou tentar pegar isso hoje. Não, é só do dia 10. É isso daqui. Mas a granada e tal eu vou tentar pegar hoje. E vou mostrar em live lá no meu canal secundário. O link pro meu canal secundário tá lá embaixo, mano. Vai ali, ó. Canal das lives. Tá escrito até o Cello FF. É só você digitar aí no YouTube. Aqui mesmo no YouTube. Vai lá no campus Precisa. Cello FF. Que você vai achar aí o primeiro. Aí tem a foto do Forge. Você entra lá. Se inscreve. E ativa a notificação aqui do lado. Eu tô fazendo live todo dia, mano. Todo dia eu tô fazendo live lá. Uma hora ou duas horas. Eu tô fazendo lá. O canal batendo. 500 inscritos. Vai ter um sorteio de 314 Dimas pra sua compra. Beleza? Eu vou entrar no Recarga Jogos. Vou recarregar aqui na hora. Na live mesmo. E vou mandar pra você. Então pra isso é só você se inscrever lá no canal. Batendo 500 inscritos. Vai ter esse sorteio aí. Beleza? Só tá escrito lá, mano. Aí eu vou fazer um vídeo explicando como você vai participar do sorteio. Beleza? Corre lá. Depois desse vídeo aqui você vai lá. Beleza? Vamos lá. Vamos ver mais o que tem aqui, ó. Cristales na praia. Cristal na praia. Como é que funciona? Esse aqui, ó. Tá vendo? Token de cristal azul. Só que não... Esse aqui provavelmente você vai ter que desenterrar na praia. Não sei bem o certo. Ainda não tenho falando. Do dia 3 até o dia 14, cara. E você vai poder trocar pela skin aqui, ó. Festiol de Verão do ano passado. Além também aqui da surfista. O pacote surfista que teve também. Olha, mano. Esse biquíni que da hora, velho. Mano. Show de bola, hein? Muita coisa legal nesse servidor. Deixa eu botar a cabeçona pra cá. Simbora, galera. Vamos ver mais aqui. Então esse aqui é o servidor Latam. Também tá tendo essas caixas de camisa de time. Chegou agora pra eles, tá? Pra gente já teve. Não sei se vai voltar pra gente. Mas aqui ainda chegou agora, mano. Vamos ver o tesouro de... Também tem esse sorte royale aqui deles. Que tem as bandanas. Pra gente só ver essa primeira bandana através daquele outro evento lá, né? Eu esqueci qual que é o evento. Mas eu sei que tem essa aqui. Então ainda falta chegar duas bandanas pra gente. Tá? Vamos ver o que mais. Isso aqui... Não. Isso aqui, mano. Eu acho interessante isso aqui. Seria legal se a Garena fizesse isso aqui também pra gente, cara. Porque eu tenho vários... Na minha conta principal eu tenho vários tokens desses aqui. De outros... Outros... É... De outras incubadoras, né? E seria legal se ela pudesse fazer isso aqui pra gente trocar pela incubadora atual, mano. Seria muito da hora. Não só pra isso, como aqueles outros tokens de outros eventos. Se der a gente trocar eles pelos eventos atuais, eu acho que seria bem bacana. Comenta aqui embaixo se você também concorda, beleza? Vamos mais pra frente, cubo. Mano, eu tô falando rapidão que é pro vídeo não ficar longo, tá bom? Aqui, o evento de recarga, tá esse emote aqui, mano. No nosso lá tá o emote do... Do... Balançando os ombrinhos. Assim, assim, né? E aqui... Tá esse aqui, ó. Do sentar e cruzar a cadeirinha. Meio que tomar um chazinho, sei lá. Uma coisa assim, tá? Joseph, giro. Beleza. Então, isso é o que tem aqui, cara. Então, deixa eu ver. Tá alguns com oito minutos, não vai dar de fazer, não. Vou abrir aqui só o Sorte Royale pra vocês estarem vendo aqui. O que que tem aqui no Sorte Royale? Ouro Royale ainda tá o mesmo. Vou até girar aqui, que eu ainda não girei hoje. Opa, vem a meagrosa. Arma Royale tá o mesmo, que é a N94. Vou girar também. Vai que eu consigo pegar ela aqui definitiva, mas acho muito difícil. Opa! O que que é isso? Granada. Mano! Peguei uma Scar, velho. E a Scar Elemental da Água de Puntes Grila. Vamos ver aqui mais o que que vem. Opa! Aí não vem. Não é possível. Ah! Sabia, não poderia vir duas vezes mesmo. Vamos ver aqui, hein? Incubadora tá a mesma. Belezura, mano. Show de bola. Então é isso, galera. Comenta aí se você gostou desse vídeo. Você achou legal entrar nesse servidor. Se você gostou, eu vou entrar amanhã no servidor da Indonésia. Então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder o vídeo de amanhã. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcel Lapuz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí. Vai lá no canal secundário. Se inscreve pra você concorrer a 314 diamantes. E eu fui! E aí